Boa tarde, estou aqui no bairro Santa Fe Gênea e vou apresentar para vocês esse excelente espaço aqui Vou mostrar para vocês aqui Espaço muito bom, espaço grande, bem espaçoso Vou mostrar para vocês mais um pouco aqui, nós temos ali a porta de entrada principal Temos aqui banheiro feminino e masculino, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho Aqui nós temos todo o acesso aqui Vou mostrar para vocês, ele também tem acesso ali a cozinha Aqui também nós temos aqui o escritório Aqui nós temos duas salas, temos esta e esta aqui também Vou mostrar para vocês aqui mais um pouco do espaço Aqui nós vamos acessar a cozinha, espaço excelente, espaço muito bom Vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho E aqui também nós temos mais um tipo de espaço aqui também Com acesso ali a rua E é isso, se vocês gostaram desse imóvel, vem acessar nosso site Venha também conferir a nossa galeria de fotos E aí a gente... E aí a gente...